Agora a gente vai tocar uma música que a gente escreveu falando de um assunto que talvez muitos aqui saibam o que significa na pele Talvez muitos de vocês, ou por gostar de anime ou por alguma outra coisa de vocês já tem gente que tem tentado botar vocês pra baixo tentar desmoralizar vocês por alguma coisa que vocês são, por alguma coisa que vocês acreditam Isso por aí, eu agora ganhei o nome de bullying, mas isso não foi inventado hoje isso existe desde sempre, desde que eu não sabia que existia essa palavra bullying E a gente escreveu essa música chamada Tudo Vai Mudar inspirada num caso real E ela, quem se identificar, presta atenção na letra E a letra do refrão dela é mais ou menos assim Hoje tudo vai mudar Hoje o mundo vai saber Quem é você Ergar seu rosto porque Hoje o mundo vai saber Quem é você E se isso não parecer verdade pra vocês, muito tempo atrás eu me senti um nada Desculpa falar palavrão aí Mas hoje eu tô aqui do outro lado do país fazendo show pra essa gente maravilhosa Acreditem nos sonhos de vocês E mostrem pro mundo que tudo pode mudar graças a cada um de vocês aqui Então eu vou pedir um grande favor agora pra vocês Coloquem as mãos pra cima Joguem toda a energia de vocês pra cá Porque a gente tá mudando toda a energia de vocês Porque a gente tá mudando toda a nossa pra vocês Nós somos a Dequeira Jansi E nós vamos mostrar pro mundo o que a gente veio fazer aqui Mostrem pra gente Eu vou pedir isso E aí Ei, 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 ei Deixar os olhos e então tentar fugir Pensar que os dias bons não estão longe daqui Será que eles jamais vão me deixar em paz? Será que em vez me pergunto por quê? E nunca faz nada, hoje tudo vai mudar Hoje o mundo vai saber quem é você Contar seu rosto porque hoje o mundo vai saber Será que eu fiz algo errado? Não há ninguém do meu lado O jogo vai mudar, eu vou te ensinar Não mexer com quem está no seu lugar Ninguém nunca faz nada Hoje tudo vai mudar, hoje o mundo vai saber Quem é você Contar seu rosto porque hoje o mundo vai saber Quero ouvir quem é o do? Quero ouvir quem é o do? Quero ouvir quem é o do? Hoje tudo vai mudar Hoje tudo vai mudar Hoje tudo vai saber quem é você Seu olhar ao longe que há de invadir o meu ser Seu olhar ao longe que há de invadir o meu ser É o que ilumina ao longe que há de invadir o meu ser Quero ouvir quem é o do? Quero ouvir quem é o do? Oh yeah! Escute a minha voz quando eu te chamar Oh yeah! Mesmo sem forças não vou me calar Oh yeah! Todo mundo ouvir enquanto eu gritar Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Olhe pro sol mas veja a lua e o sol No mesmo lugar como se fosse o sol Oh yeah! Quem sabe? Não diga adeus! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Muito obrigado galera! Pra quem não conhece as versões em português da banda Podem acessar nosso canal depois Ano que vem tenho certeza que muita gente aqui que não conhecia Pode acessar e vai estar cantando com a gente Só procurar por The Kira Just, Fairy Tale, por exemplo Tem outras músicas que a gente fez, inclusive O que é que curte Pokémon?